Salve rapaziada, de boa? Pra quem não me conhece, eu sou o Renan da Futs E hoje vai ser o desafio Arthur o narrador vs Vinny Futs Desafio do X1 O perdedor ia ter que buscar água pro outro, beleza? E quem ganhou nesse... E o vencedor desse desafio me desafiou O próximo vídeo que vai sair na quarta-feira, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo aí Vou mandar um salve pro 5 primeiros comentou no meu último vídeo Então vai o salve aí Salve Variedades IJ Salve Canal do Renanzinho Tamo junto Salve João Cruz Salve Futebol FC E salve Guilherme Leal Tamo junto, rapaziada Quem quiser salve aí, ó Tenta comentar o 5 primeiro, beleza? Eu tô dando preferência pra quem não recebeu o salve ainda também Então é isso aí Fique com o vídeo agora Fui! Quando o cara é malo, ele só fica de braço cruzado olhando só Olha lá, esses patos aí, ó Olha, parou, olha a gente, a bola parou Ó, dica, tutorial agora Se tiver cansado, nem abre a perna Esse é o movimento ficar aí, então eu quase tomei agora Não, é de besteira ainda Valeu o empate Pate o caralho Pate o caralho Pate o caralho Vai, vai. Vamos, padi. Vamos, padi. Vamos, padi. Vamos, padi. Ele está lá, ele se viu. Ele se viu, ele se viu, já. O que que tá acontecendo aqui, o Artur quer, Vini? Fala aí. Fala aí, fala aí, o Artur não dá bote, que quer. Tipo assim, ó. Pega a bola aqui. O Artur tá lá com a bola. Não tá valendo. Aí eu faço assim, ó. Fala. 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 E ele, tipo, tentando. Fala. Aí tem uma hora que ele pega e erra. Aí eu pego a bola e ele vem assim, ó. Não, mas pera, pera. Não, ó. Pinguinho, né? Pinguinho. Agora é a minha vez, agora é a minha vez. Fala assim, ó. Aí ele tá de meio, faz assim, ó. Do lado ele faz assim, ó. Então, ó, empurrou. Você empurrou? Vamos fazer a regra. Você tem que dar o bote e sempre com a mão. Tá bom, vai. Então não demorou. Vai. 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 O meu pé sai do chão. Cadê ele não sai do chão? Não, não. Não abre, velho. Fica assim, ó. Vai. 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 Desempatar lá. Travessar um desempate. Não, 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 não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. O filho já tá morto, mano. Vai lá. O filho já tá morto, mano. O filho não quer empate, ó. Não é, palhaçada. Eu pego lá, então. Vai aí. Vai lá. Vai lá. Treinamento, né, filho? Treinamento. Vai lá, ó. Vai lá. É isso, o treino até a morte. Isso é uma velha. Pique, parou, bonita. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai. O que ele fez? Ele tava assim, ele veio assim Ele veio assim Quase de novo, quase de novo Ele veio assim Vamos, vamos, vamos Desempate, vai Desempate 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 é o que? Quem perde mais? Embaixadinha, vai Não, vocês vai perder, peraí Desempate ali, travessão Ok, foca o desempate Embaixadinha, uma chance só Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze, treze Treze Vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze Quatorze, treze Não foi treze Não foi treze Chega, chega, chega O Vini ganhou aqui, ó Desempate Quem perdeu o que? Quem perdeu o que? Desempate Água dos campeões Água dos campeões Água sagrada aí, gente Perdeu, pega a água Senhor de Deus O time te perdeu, exatamente, o Caminho Samara O que você falou pra mim agora? Vai tirar um chão junto com você Até a morte? Tá, mas eu tô cansado A bola tem que conversar comigo, né? Três passos Tá, mas já tá Vamos marcar o tempo aqui Quanto tempo, vai A competição é três minutos, certo? Então tem que ser batalha de três minutos, mano Então vai, então A vida Demorou? Mas Tá com os cone aí? Tem pratinho só, cone não Vamos lá na quadra Pode ir lá na quadra Pode ir lá na quadra Dentro da quadra, missão Tá, acertou o pratinho Pode ser dentro da quadra? Pode, porra Então vamos, então Ó o palavrão no canal Pode ir aí? Pode, pessoal Aí, pronto Na quadra Amigos Então tá, pegar eu Tchau